Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito Altar Renda. Cheguei no hotel aqui, Hilton Garden, em Santiago do Chile. Vocês aqui, ó, o hotel, depois eu vou mostrar pra vocês também a dependência, aqui o corredor do hotel, tá? E aqui onde eu estou, tá? Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. O Edinho tá aqui comigo, hoje o Edinho veio comigo, não estou só. Vou começar pelo banheiro pra gente poder ver com vocês aqui, ó. Tem uma piscina, tem uma banheira, tá, ó, no hotel, chapô, sabonete, ó como que a ducha é, tá? Dois sabonetes. Chegou agora, a gente não viu nada por enquanto no hotel, a gente vai fazer agora a descida pra gravar pra vocês. Banheiro legal, ó, carpete, né, no piso. O quarto, né, o guarda-roupa com luzes, ó. E a outra parte, ferro de passar roupa, se você precisar. É, o frigobar, ó, a gente percebe que tem pó, né, ó, no quarto, ó, não tem nada no frigobar. E essas duas águas, cortesia, e deram também café e chá cortesia, tá, ó. Mas pela situação aqui, eu não vou usar, né, mas você observa que não tem aquele zelo pela limpeza, não, tá? Eu não gosto de carpete assim, tá? Eu não curto carpete, mas a princípio eu gastei, já vou falar pra vocês quantos pontos que eu usei aqui, duas camas, pra mim, poedinho, vou dar um zoom pra vocês verem as dependências aqui, como fica a cama, tá? É, a iluminação eu achei fraca também, tá? Então, tô falando só os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Ó, mas o pó, você percebe que, ó, prevalece, ó, tá? O pó prevalece. Eu não vou falar pra sair, que eu vou embora amanhã, coedinho, então eu nem vou reclamar nada, que eu sou alérgico a carpete, mas eu também quis ficar perto do aeroporto pra ir embora mais cedo, coedinho, então eu nem quis mudar de hotel também, nem escolher um hotel melhor, mas, ó, eles colocaram a gente na esquerda, a cordilheira dos Andes, ó, tá vendo aqui, ó? Então essa é a vista que nós temos. Aqui nós estamos próximo do aeroporto, cinco minutos do aeroporto. Então eu quis ficar aqui, por quê? Porque a gente só veio pra gravar, pra conhecer a sala, o hotel, né? E gravar algumas salas aí, coedinho. Edinho, é, vamos falar, já que você tá comigo aqui hoje, o que que você achou da, a gente vai nao do hotel, a gente vai descer, mas, bom, eu vou aproveitar que eu tô coedinho aqui, que não é sempre coedinho comigo, o que você achou do avião da G-Smart? Não é bom. Um avião bom, é, pena que a gente tá agoniado, né? Parece que demorou mais do que aquela outra vez que a gente veio de Latam, e é porque não tem nada pra fazer, não tem porta, ficar levantando uma hora, tava de uma muita turbulência, né? E não servia nada pra comer de graça, e era pago, e não tinha nada pra assistir, nada, então acho que demorou bastante, mas é, foi confortável, assim, não foi um milhão. As primeiras que eu ver, foi boa, né? Sim. Veio lotado o avião, né? Bastante. Mas um monte de gente, você percebeu que não tinha dinheiro pra comprar, né? Tinha um pessoal lá, que eu peguei até com dó, assim, que tava, tinha uma rapidez, com a minha oléia, com a minha oléia. Tinha um senhor no meio, o Edinho tava na janela, né? A gente pegou a primeira fileira do Jetsmart. Aí o Edinho pegou a janela, aí eu peguei o corredor, e o Edinho ficou o Edinho no meio. O Edinho, ninguém vai querer pagar, né? E aí eles compraram uma passagem, né? Eles foram decolar num pacote de viagem, e colocaram o Jetsmart como avião, avião pra eles, né? E eles não sabiam que a Jetsmart era uma low cost, que não serve nada de graça, tem que pagar tudo, né? Aí eu comi um lanche, o Edinho comiu um lanche, deu 20 mil pesos, né? O combo, eu e o Edinho comemos um combo, e aí ele, o senhor de idade ficou olhando, né? Meu café, ficou olhando meu lanche e tal. Aí eu não podia dar o meu lanche, né? Porque eu tava com fome também, cada um tinha, né? Você não viaja pra poder sustentar os outros na rua, né? Mas aconteceu, eu tinha trazido da sala VIP, duas garrafas de água e dois, não, três saquinhos de salgadinho de batata, né? Da Latam, porque a gente não conseguiu comer lá na Latam, por causa da correria das gravações, a gente come no avião, né? Aí pegamos essas saquinhas e colocamos no nosso a bolsa. Aí quando foi aí, o Edinho falou, ah, pega na bolsa o saquinho e dá pra eles. Aí eu peguei e dei um pra ele, pra esse senhor, e dei pros filhos dele, né? Que tava do lado do outro lado da poltrona. Mas é assim, gente, viajar desse jeito, sem ter condições, sem ter dinheiro, passar perrengue assim, né? Ele ficou olhando meu lanche, ficou olhando meu café, né? Aí eu dei uma água pro filho dele, atrás de mim tinha um filho dele também com um caçula. Eu dei minha água, ah, você veio preparado, né? Ele falou assim, pô, você viaja, você não viaja preparado, né? Então tem que ter esse bom senso, né? Dessas coisas. Mas, e aí o que mais? O que você achou aqui? Agora do hotel, o que você achou do hotel? É assim, a impressão é bom. A entrada. Muito bonita. É, né? A entrada é bonita mesmo. Agora, você viu que tem uns pó aí na sujeita? Tem uma... É, eu vou ter que ficar tarde de novo. Aqui, ó. Vamos ver. Eu fui bater aí, porque eu tenho que abrir pra mão. E olha aqui, eu tô de pó aqui levantando. É, é. Nem faz, nem faz, não é alergia. É, ó. É, aqui, ó. Tá vendo? Nossa senhora, olha isso. Não pode fazer isso não, pelo amor de Deus. Olha isso, é verdade. Passa a mão também. Não tem... O ar se ligar, você já morreu. É, pode, olha isso. É, é um hotel que tá com problemas. É um hotel bom, mas tem que tá mal cuidado, né? Não tá tendo o zelo da limpeza. A limpeza é o problema do hotel. Gente, aqui no hotel, 25 mil milhas. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui vai mostrar exatamente quantos pontos eu gastei, ó. Então, ó. Foram 25 mil milhas, ó. Tá vendo? Ó. Equivale a 143 dólares, tá, ó. Então, só pra você ver, aí tem as tá... Eles cobram tudo isso daqui. Duas camas. Aqui tá um adulto. Mas quando eu reservei, era só eu, né? Aí depois eu coloquei o Edinho, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo o Edinho aqui, ó. Aí o Edinho entrou como adicional. Então, foi 25 mil pontos, que equivale a esse valor em dinheiro. No entanto, aqui na recepção a gente viu o preço. Tá 250 dólares pra se hospedar aqui, tá? É um hotel, gente. E eu não... Lógico que eu não faria isso. Se for pra vir em Santiago, ficar perto do aeroporto e longe de tudo, eu não faria. Então, é um hotel que não é pra você ficar aqui em Santiago pra ir pra conhecer passeios, que eu acho muito longe, né? O melhor é o... E aí ele tá tendo um evento aqui em Santiago inteirinho hoje, que é a libertação da... O que é Edinho? É hoje, Edinho? É a libertação do Chile. É, acho que da... Da França que é? É. Da França. Então, eles estão todos eles em comemoração, festas pra todos os lados e do Chile e tal. Mas assim, eu e Edmo vamos descer agora, a gente vai conhecer a piscina, a sauna e tal e o bar. E eu vou mostrar pra vocês em vez de completar a saga do hotel aqui no Chile, tá bom? Ainda aqui no hotel, eu acabei esquecendo de falar pra vocês, nós ganhamos welcome drink. Isso aqui é o Edinho, é dois welcome drink, tá? Mas é, né? Que ela deu aí, que ela falou? Deu. A água, né? A gente falou água, café, chá, o que mais? Vocês? Tá, então, a gente... A gente vai gravar lá pra vocês na parte da piscina e tal pra gente conhecer. Bora! Pessoal, aqui tem também, pros clientes, né? Pros moradores, né? Pros hóspedes. Caso queira lavanderia, tem também, ó. Então, desgobar, vamos lá. Elevador. Aqui à esquerda, nós vamos ver a piscina. Ó. Vocês estão vendo eu andar aqui? Assim, o Edinho falou que lembra muito dos Estados Unidos e lembra mesmo, né? O estilo de hotéis americanos, tá? É desse tipo, assim, os hotéis, desse nível de hotel, né? Ó. Aqui a área de descanso. Ó. Tá um sol lá fora, vamos ver. E frio, hein? A piscina, ela é climatizada. Olha que bonita, ó. Vamos ver como tá aqui. Deixa eu pôr a mão. É fria, muito fria. Falou que ela é climatizada, mas ela tá fria. Nossa! Sem condições. Se você quisesse nadar aqui, você teria esse BO aí. Ó o banheiro. Aqui é a sauna, pessoal. Aqui é a sauna, tá? Mas eu não tenho coragem de entrar nessa piscina com esse frio. Nem frio nem a pauta. Deixa eu ver como tá essa aqui. Vamos ver. Essa tá mais ou menos. Mas também não dá, não. E aqui, a gente tem a... Essa vista, né? E o pessoal se divertindo, né? Ó, tá quente, pessoal. Quente, 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 quente. É bom pra limpar os poros. Limpar os poros, né? Deixa eu ver. Vamos na recepção, passar no bar. É o rooftop, né? Vai, pessoal. É um hotel bom, viu, gente? Assim, quem vem pra fazer um bate e volta igual eu, logicamente, eu acho que também, é... A localização dele não ajuda muito, porque eu não vi nada, assim, próximo dele aqui pra poder fazer a pé, né? Mas, acaba sendo uma... Isso aí pra gente, com quem participa do Hilton... Do Hilton North, né? Do Programa de Fidelidade. Acaba tendo mais isso daí de edifício, tá? E aqui, academia. Ó. Academia é fraquinha, né? Só esteira. Não tem muita coisa pra fazer, ó. Não tem muita coisa pra fazer, tá? Mas eu nem vou filmar. Aqui é muita pouca coisa. E aqui, a... Ah, para de descansar. A gente vai lá, sabe de onde nós vamos? Nós vamos lá na parte da... Do bar. Vamos lá, Edinho. Parte do bar. Pessoal, aqui é a recepção, né? Jardim. Bonito. Hotel. Legal, assim. Se eu olhar assim pra ele... A noite deve ser muito bonito aqui, assim, né? Ó, o bar que atende aqui, né? Muito legal. Tem entrada pelo bar também. A recepção. Recepção. Tem entrada. Olá. Olha aí, Edinho. Ó, pessoal. É hoje que começou? Hoje. É a comemoração, ó. Independência do Chile. Independência do Chile, sim. Ah, e você é de Venezuela? Sim, sou de Venezuela, sim. Ah, legal. Show. Bonito, né? Todo mundo vai tentar estar usando isso daqui, ó. É legal. Não. Então, aqui no hotel fizemos todas essas avaliações da piscina, o restaurante que vocês viram. Muito legal, bonito, sim. É um hotel, assim, que tá localizado, é um lugar industrial. Ele tá mais focado perto do aeroporto. Então, quem vier pra cá e quiser se hospedar aqui, é um hotel que tem essa grandeza, né? Restaurante, nós comemos uma pizza, comemos um lactafrito, que a gente fala papa fritas, né? E pagamos com o cartão da NOMAD, tá? Igual vocês viram no vídeo aí que eu mostrei pra vocês. Usamos a NOMAD pra poder pagar aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda, caso vocês assistirem o vídeo, o cupom da NOMAD não esteja mais funcionando, você pode usar o cupom ALTARENDA20, que tá sempre funcionando esse cupom pra você ganhar até 20 dólares de cashback com a NOMAD. Caso não, se estiver vendo o vídeo ainda na promoção, só usar o cupom AZULRENDA10 pra ganhar até 20 mil milhas da Azul de presente, que vai até o dia 30 de setembro de 2024. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leandro Vieira nas ruas, aqui no Chile, pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.